Olá meus amores, mais uma semana começando, vamos para mais um dia de aula, não é? Depois de um fim de semana abençoado, feliz, todo mundo reunido. Semana passada a tia deixou todo mundo a família, tá bom? Só a família que pode se reunir ainda. Na semana passada nós tivemos uma aula sobre o aniversário de Planaltina, lembra? Que a tia deixou para vocês uma atividadezinha aí, bem simples, que nem precisa de correção, né? Só para vocês colarem aí no caderno, para a gente não ficar sem saber do aniversário da nossa cidade. E na semana antes dessa, a tia deixou para vocês uma atividade, lembra? Para fazer um caderno. E aí tem no texto, bons hábitos alimentares. Vamos ler com a tia? Pega aí o caderno, aproveita e pega o livro, coloca aí do ladinho e vamos lá. Bons hábitos alimentares são essenciais para aproveitar a vida com saúde. É na infância que muitos desses hábitos são adquiridos. Por isso, a importância de apresentar o mais cedo possível às crianças informações sobre o assunto. Ensinar às crianças como comer corretamente e manter uma dieta balanceada aumenta a probabilidade de que ela se torne um adulto mais saudável. Para isso, a escola deve fazer com que os alunos desfetem desde cedo o gosto ao gosto por alimentos mais nutritivos. Além de conhecerem os nomes e as propriedades de frutas, verduras e legumes, os estudantes devem aprender a higienizar corretamente as mãos antes das refeições. Crianças, a gente está falando muito sobre isso, sobre saúde, boa alimentação. E nessa fase que vocês estão, nessa idade, acredita que tem criança que tem diabetes? Tem. Alguma, em vários casos, e muitos deles são decorrentes de má alimentação. Sabia disso? Então, nós precisamos cuidar melhor da nossa alimentação. É verdade que os dias têm esse decorrido, às vezes não dá tempo, mas nós precisamos nos policiar até logo. Na hora do almoço, senta lá na mesa, come devagar, come fruta, come verdura, muita salada, para que você tenha uma saúde melhor, melhores hábitos alimentares, atividade física. Você também pode fazer, pular uma corda, correr um pouquinho. Pode hoje, pode fazer, não tem problema não. Então, precisamos lavar as mãos antes de pedir comer, antes de sentar na mesa, vai lá, lava as mãos, porque as nossas mãos carregam o ponto de batatéria, sabia? E aí você pega aquela fruta, por exemplo, come sem lavar, a mão também já está suja e pronto. Pensa o vestido que vira isso. Não é saudável. Nós precisamos melhorar, tá bom? Ah não, tia, eu não como, odeio verdura, não gosto, mas precisa mudar esse alívio. Você vai começar a ter problemas de saúde. Daqui a pouco você começa a ter algumas deficiências no seu organismo. E nós precisamos de tudo que tem na fruta, que tem nos alimentos. Não estou dizendo que você não pode, como a tia disse antes, não pode comer um sanduíche, comer uma pizza, tomar um refrigerante. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que precisamos nos policiar. Não precisa tomar refrigerante todo dia. Não precisa comer doce o tempo todo. Não precisa comer saudadinha o tempo todo, todo dia. Café da manhã, lanche. Não, balancei isso aí, entendeu? Come um dia na semana, come mais fruta, toma mais suco, é mais saudável, tá certo? Nós precisamos cuidar melhor da nossa alimentação. E aí, a tia deixou para vocês uma atividade. Para você desenhar a comida que você mais gosta no prato. Então, nesse desenho aí, nesse prato aí, pinta bem bonitinho. E o que você mais gosta de comer? Desenha para a tia, qual a sua comida preferida, tá bom? A tia vai olhar para dentro de vocês, tá? Para dentro de vocês, tá? E aí, pinte os alimentos que você mais gosta. Temos aí a maçã, tem peixe, tem torta, tem uva, tem melancia. Qual desse aí que você mais gosta? Ah, tia, gosto de todos. Pois então, faça um colorido bem bonito aí para a tia. Tá certo? Ok? Agora, vocês vão pegar o livro. Lá na página quarenta, deixa a tia pegar o meu. Página quarenta, vamos para atividades do livro, tá bom? Vamos lá? Página quarenta. Agora, nós vamos falar sobre vacinas, a importância das vacinas. Acompanhe aí. A vacinação é a maneira mais eficaz de se evitar diversas doenças. Assim, ela é usada para controlar algumas doenças. A vacinação é uma questão de saúde pública. A vacinação é uma questão de saúde pública. E, por isso, você vai ter sua carteira de vacinação. Então, você vai ter sua carteira de vacinação. Nela estão o nome das vacinas, as doses e a data de aplicação de cada uma. Então, se você for lá pegar o seu cartão de vacina, vai estar todos esses dados lá. As vacinas que você tomou lá, quando o bebezinho. Hoje, a gente já sai, quando a criança sai do hospital, ela já tomou a vacina lá. Eu não me lembro o nome dela agora. Mas tem que já tomar a palavra. E no decorrer da caminhada, no decorrer da nossa vida, nós temos que ser imunizados contra certas doenças. Vocês que estiverem assistindo o jornal, por exemplo, estão vendo aí a luta que está para descobrir uma vacina para a Covid. Não é verdade? Por quê? Com essa vacina, nós vamos estar imunizados dessa doença. Por isso que está essa discussão, tanto gás, tanta coisa, tanta informação para agilizar o processo disso. Porque nós precisamos ser imunizados contra essa doença. Por isso, a gente está desse jeito. Sem água, sem poder, nos lugares que gostamos. Para nos proteger. Enquanto não tem a vacina. Porque quando tiver a vacina, pronto. Vai vacilizar bastante. Não que vai acabar. Mas vai melhorar. A gente vai poder sair com mais tranquilidade. Porque vamos estar imunizados. E essas dores, essas vacinas, todos vocês precisam. Todos nós. A tia, quando criança, tomou. Lembra quando a gente tem uma marquinha? Dá uma olhada no seu braço aí, ó. Todo mundo tem essa aqui, ó. Que vocês tomam. A gente toma bem pequenininho. Quando bem pequenininho, a gente toma ela. E aí, ó. Ela vira um sinalzinho no nosso corpo. Todos nós temos. Dá uma olhadinha no seu braço aí, pra você ver. Então, cada uma delas serve pra uma coisa. E aí, no livro de vocês, tem uma tabela de algumas vacinas. Tem a idade e qual vacina que tomou, não é? Então, olha aí, ó. Tem a da C. Tem essa aqui. A, B, C, G. Desculpa. Aí tem a do primeiro mês. A do segundo, de dois meses. Temos aí depois a de quatro meses, de seis meses, nove meses, com quinze meses. Depois, com seis anos. De dez em dez anos. E com onze anos. Aí fora, as campanhas, né? Tem campanha da N1, tem campanha da ADN. Então, são vacinas que a gente precisa mantê-la na nossa carteira de vacinação em ordem. Pra quê? Pra nos prevenir, pra nos proteger. E aí, tem uma legenda. Aí, o livro, ó. Falando o que é a vacina. A B, C, G. Qual a doença? Tuberculose. A poliomerite. Qual que é a doença? Paralise infantil. Aí tem a tríplice. D, T, P. D, difiteria, coqueluche, tétano. São doenças. D, D, dupla, adulto. Difiteria, tétano. É outro tipo de doença. Então, cada vacina tem o momento mais adequado pra ser aplicada. Todas elas, né? As vezes, acompanha. Vocês ainda estão na fase de vacinação. Se você olhar aí na sua carteira de vacinação, tem um contato lá. Você vai ter que tomar vacina tal dia. Dá uma olhadinha pra vocês verem. E aí, agora vocês vão pegar o livro, página 41 e vai fazer a atividade de autocratia. Vamos lá? Pega aí. Questão número 1. Você vai consultar a sua carteira de vacinação e preencher a tabela abaixo com a data em que você topou essas vacinas. Está bem parecido aí com seu cartão de vacina. Dá uma olhada. Pede a mamãe ou seu responsável para pegar seu cartão de vacina e dá uma olhada para você ver. Tem todas essas vacinas aí. E aí, você vai colocar para ti a data que você tomou essas vacinas. Ok? Na questão 2, quais as vacinas que estão em sua carteira de vacinação que são diferentes das que foram citadas acima? Dessas que tem aí na atividade 1, qual delas que é diferente e tem na sua carteira de vacinação? Escreve aí para ti. Ok? Na 3, procure saber, letrinha A, qual a primeira vacina que devemos tomar? Lá naquela tabela? Tem. Lá na C, qual é a primeira vacina que a gente tem que tomar? Na questão 3, na letrinha A, é A, B, C, G. Essa é a primeira vacina que nós tomamos. Na letra B, contra qual doença ela atua? Lá naquela tabela também fala. Ela atua contra a tuberculose. Ok? Na questão 4, qual o personagem utilizado na campanha da paralisia infantil? Escreva o nome dele e desenho. Então, lá no nosso livro fala, lá no terceiro parágrafo, está falando que ele é representado pelo, na questão 4, é o Zé Gotinha. Zé Gotinha. Dá uma pesquisada aí para vocês verem como é que é o Zé Gotinha. Você vai desenhar ela para a tia aí, nesse quadro abaixo, ok? Na questão 5, por que, pense, desculpa, pense e responda as seguintes perguntas. Letrinha A, escreva nas unhas abaixo, por que somos vacinados? Na questão 5, olha só, questão 5, letrinha A, por que somos vacinados? A gente vai botar uma sugestão aqui para você. Por quê? Porque é por meio... Porque é por meio... Da vacina, né? Das vacinas. Porque é por meio da vacina... Anota aí, tá bom? Que ficamos... E ficamos protegidos, não é? Lá no texto, como nós falamos. Ficamos protegidos de algumas doenças. Não é isso? As vacinas servem para nos proteger das doenças, porque é por meio da vacina que ficamos protegidos de algumas doenças, ok? Letrinha B. Você sabe o que é vacina? Essa resposta vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer aí. O que é vacina? E aí, vocês vão pesquisar para a tira, tá bom? Só a letrinha B e a letrinha C, porque é mais uma resposta pessoal, tá certo? Você vai pesquisar e vai colocar nas suas palavras o que é vacina, tá bom? E da letrinha C, você conhece a utilidade das vacinas? É quase aquilo que nós colocamos, né? Aqui, ó. Para quem que serve? Quase a mesma coisa. É para quê? Para salvar, para prevenir, não é? Então, vocês vão colocar para a tia aí no livro de vocês. Quando a gente voltar, a tia vai dar um visto nesse livro aí. E no caderno também. Então, a letrinha B e a letrinha C, mais resposta pessoal, tá bom? Vocês vão pesquisar e colocar nas palavras de vocês aí, ok? E aí, nós terminamos essa atividade de hoje. Para hoje, temos só isso. Fechou? Vai ter dever para casa? Não. Descansem, tá bom? Tenham uma boa semana. Fiquem tranquilos, se cuidem e a gente se vê semana que vem. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.